Câmara Municipal de Natal, a casa do povo, a sua casa. Dois perfis semelhantes. São dois vitoriosos. João Dória, um empresário de sucesso. O Flávio, desde jovem, sempre teve essa força empreendedora. Duas histórias que se cruzam. Há 30 anos atrás, para Natal, uma vinda aqui a Natal, e também estimulado por Flávio Rocha, para dar aquela condição de Natal se desenvolver no turismo. João participou de tudo. Veio aqui, eu creio que ele passou uma semana aqui conosco. Em Natal fez inúmeras amizades, tem muitas amizades aqui em Natal, só porque ele é ligado a esse Estado. A amizade entre Flávio Rocha e João Dória sempre ajudou a abrir portas para o Rio Grande do Norte. Quando exerceu o cargo de presidente da Embratur, João Dória dedicou uma atenção especial a Natal. Foi ele quem incluiu a cidade pela primeira vez numa folheteria nacional. Eu me lembro que ele fez a folheteria enorme e nos doou. A folheteria toda em inglês, em espanhol, etc. E não ficou só nisso. O turismo de Natal ganhou impulso com Dória. Foi ele quem viabilizou a entrada da cidade nas principais feiras do país. Com o João, nós passamos a participar de todas as feiras internacionais. Onde ele ia com a Embratur, fazia um convite e nós íamos com ele. Mesmo sem condições de comprar um estando, ele nos dava um pequeno espaço dentro do estando da Embratur. E ali nós desenvolvemos a nossa atividade. Foi Dória também quem conseguiu recursos do Fundo do Turismo para a construção de vários equipamentos de infraestrutura na cidade. Hoje, a maioria da hotelaria de Natal, a maioria da hotelaria do Rio Grande do Norte e os equipamentos turísticos também, como terminal turístico, alguns restaurantes, bares que precisavam para receber o turismo, foi com essa linha de crédito que foi fomentada por João Dória. A atenção que Dória dispensou a Natal mereceu nos anos 80 uma homenagem dos empresários e jornalistas. João Dória virou nome de avenida. Naquela época, na Natal, cidade imaginária. Trinta anos atrás, nós como empresários já homenageávamos na nossa cidade imaginária do Chaplin, muitos aqui presentes lembram da cidade imaginária, onde a gente imortalizava pessoas que faziam alguma coisa pela nossa cidade. E aí, Dória foi a primeira homenagem que nós fizemos. O tempo passou, a vida seguiu e João Dória ganhou destaque nacional e internacional. Foi incluído entre as 100 pessoas mais influentes do país, escolhido pela revista Isto É, e está entre os 100 líderes de melhor reputação. Dória é fundador de seis empresas nas áreas de comunicação e marketing. Foi ele quem fundou o Grupo LIDE, que reúne 1.600 empresas nacionais e internacionais. Quando eu fui relator da lei de marcas e patentes e também da emenda constitucional, que revolucionou a economia brasileira, acabando a distinção entre empresa nacional e estrangeira, fui convidado pela sua empresa para debates, porque a sua empresa de comunicação debatia esses temas em simpósios, em conferências. O tino empresarial e o dom da comunicação levaram Dória a entrar na política. Hoje é o prefeito da maior cidade do país. Vem inovando na administração, mas vem respondendo a um anseio que é de toda a população brasileira. Fazer uma gestão com méritos, fazer uma gestão em que o interesse público está acima do interesse das corporações. A política também cruzou a vida de Flávio Rocha. Foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte por dois mandatos. Nós somos amigos há muitos anos e fomos candidatos juntos. Eu é governador, ele é deputado federal. Ganhamos juntos a eleição. Flávio foi um grande deputado federal. O jornalista, advogado e ex-deputado Ney Lopes, contemporâneo de Flávio na Câmara, relembra esse período. Sempre levou para o parlamento posições muito altivas em defesa da atividade econômica, geração de empregos e, sobretudo, a questão tributária, em que ele defendeu ardorosamente um imposto único para o Brasil. Eu vi algumas vezes Flávio Rocha na tribuna da Câmara defendendo com ardor muito grande o imposto único. Recebia partes, alguns até agressivos, porque é um tema polêmico, mas nunca perdeu o equilíbrio. Sempre respondeu com altivez e com crença no que defendia. Mas é a carreira empresarial de Flávio que mais orgulha esse pai. O empresário Nevaldo Rocha não esconde a satisfação de ter construído uma das maiores indústrias têxteis do país com a ajuda do filho, que desde pequeno já dava sinais de competência. Ele é um menino, modéstia a parte, talentoso. Sempre foi. Desde o tempo de estudante. O curioso é que eu notava que ele não estudava. Em casa ele não estudava. Mas tirava as melhores notas. E por quê? Porque ele prestava atenção na aula. Era o segredo, depois que eu descobri ele, que na aula a professora falava e ele ouvia e gravava e tirava a melhor nota. Ele sempre foi o primeiro de classe. E eu me incomodava, era esse. E esse diabo, esse menino, eu primeiro de classe e não estudo. Eu não vejo ele estudando. Era o segredo dele, ele não estudava, mas na aula ele prestava atenção. E foi fácil perceber o gosto de Flávio pelo varejo. Lá em casa só se fala comprar e vender, né? E Flávio era um dele e sempre se destacava com... Quando nós tínhamos a etiqueta Poo, eu entreguei a ele para ele explorar a etiqueta Poo. E ele saiu-se muito bem. Ele contratou a Ayrton Senna. Hoje a marca faz parte de um negócio que emprega 10 mil funcionários. Só nessa fábrica aqui no Rio Grande do Norte. E quase 40 mil em todo o país. A loja de número 300 já tem data e local para ser inaugurada. Será em novembro, aqui em Natal. Eles saíram de industriais para o varejo. Isso não é um movimento fácil. Eu acho que não existe um exemplo disso na economia brasileira. De um mesmo grupo conter dentro de suas atividades a fabricação e a venda do varejo. E para quem acreditou que é possível vencer com a força do trabalho, um detalhe fez toda a diferença. O segredo, eu acho que é a honestidade. Eu sempre fui honesto. Nada neste mundo me fez ser desonesto. Conhecer de perto o zelo e a dedicação que seu Nevaldo, aos 89 anos, tem pelo negócio, nos remete novamente a João Dória e a Flávio Rocha. Dois homens ousados, de visão, que hoje são homenageados pela Câmara Municipal de Natal. Os dois, Flávio Rocha e João Dória, hoje em Natal, constituem uma honra para a nossa cidade. E, sem dúvida nenhuma, trata-se de homenagens absolutamente merecidas e que têm o respeito da cidade. A comenda que ele recebe hoje é muito mais do que a merecida. Flávio é um potiguar do qual nós nos orgulhamos muito. E, no dia de hoje, eu me associo àqueles que vêm aplaudir o empresário, o corajoso estadão brasileiro e o potiguar de quem todos nós nos orgulhamos muito. Dória foi, assim, um divisor de águas no turismo do Rio Grande do Norte. Ele foi muito parceiro dos empresários, muito parceiro do turismo. E eu acho que essa homenagem hoje é uma homenagem muito justa, porque, depois de 30 anos, estamos reconhecendo esse ícone. O Natal lhe abraça hoje, João. Ele dá o título de cidadão, para que você possa, junto conosco, construir também a cidadania da nossa cidade do Natal. A mensagem que eu deixo para o prefeito João Dória é pedir que o prefeito João Dória, como conterrâneo, ele tenha uma vinculação com a nossa cidade, sobretudo, lembrando-se de parcerias com a administração pública municipal, não apenas de Natal, mas de todos os municípios, porque a Prefeitura de São Paulo, a maior cidade da América Latina, tem uma experiência muito vasta em administração modernizada. E essa troca de experiência, de know-how, se for consentida pelo prefeito de São Paulo, trará, sem dúvida, benefícios muito grandes para Natal e para os prefeitos do Rio Grande do Norte. João, quando saiu, deixou em todos nós aqui uma certeza de que ele iria para a frente em alguma coisa. Um homem trabalhador como ele, que é acostumado a trabalhar 18 horas por dia, ele não podia parar numa coisa só. João Dória é uma das nossas esperanças. Câmara Municipal de Natal A Casa do Povo A Sua Casa